Eu estou gravando, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, muito bem-vindos à nossa aula, muito bem-vindos aqui à minha casa, como eu sempre gosto de dizer, nessa tipicidade dos tempos remotos, é uma alegria muito grande tê-los aqui, todos vocês, Ana, Beatriz, Bruna, Daniel, Erivaldo, Felipe, Inês, Larissa, Lia, Lucas, Matheus, Melissa, Mercinha, Amela, Paulo Vinícius, Rayana e Raíssa, Vitor, Vitória, as duas vitórias, Vitória Cristina e Vitória Moreira e Uds, Rosângela, seja muito bem-vinda, é uma alegria para mim tê-los aqui, muito, muito, muito feliz por mim mesmo. Eu antes de começar realmente o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre os atos de comunicação do processo, que é a nossa primeira unidade do semestre, eu queria conversar, mostrar para vocês uma coisa que eu acho que eu não cansei de mostrar isso na terça-feira, foi esquecimento meu, eu mostrei para vocês o Ava, a gente falou bastante, mas a questão que eu queria mostrar era o seguinte, muitos de vocês, para entrarem aqui na sala, eu até falei isso por mensagem, mas é melhor a gente explicar melhor, para vocês terem acesso aqui à sala, eu preciso autorizar, né, e isso acontece não apenas na minha aula, com certeza que acontece na aula de outros colegas, uma forma da gente evitar isso, vocês terem mais autonomia, não é por mim, é literalmente um clique, isso para mim não faz nenhuma diferença, mas eu penso muito mais em vocês, em terem um pouco mais de autonomia para isso. Se vocês ingressarem aqui pelo e-mail da Unifor, essa ativação não é necessária, é como se o sistema reconhecesse que você é da Unifor, tanto é que quando aparece para mim aqui, a Maria Tereza está tentando entrar, aparece assim, ó, de fora do domínio da Universidade de Fortaleza, é como se ele encesse, e você está vindo de fora dos domínios da Unifor, então se você loga, eu vou já já mostrar como é que faz isso, pelo e-mail da Unifor, teoricamente você vai entrar direto no momento em que eu abro aqui a sala. Eu vou compartilhar aqui a minha tela só para mostrar isso para vocês, muitos de vocês já tem, mas quem não tiver, é uma oportunidade de fazer, é muito útil e dar acesso a algumas facilidades, o e-mail institucional à Universidade. Quem já tem, ótimo, quem não tem, veja, vocês estão vendo aqui o Unifor Online, né, aqui tem, nesse menu principal aqui de cima, ele tem algumas variaçõezinhas lá de vocês, uma vez, mas ele tem aqui, ó, pessoal, quando você clica aqui, ó, ele vai abrir um outro menu, e existe a opção aqui, e-mail, né, e você cria aqui a sua conta. Quando você vier para o Google, Raíssa, me reportaram isso de manhã, e aí eu vou lhe pedir só uma gentileza, dá uma nadinha assim no Google aqui, você de fato está logada, logada, porque se tiver, eu vou verificar com o pessoal da informática o que está havendo, tá bom? Mas veja, aqui, ó, você tem que estar logada com, então eu vou verificar, Raíssa, pode deixar que eu vou verificar com o pessoal da informática porque que isso aqui está acontecendo. Você, com esse, com o e-mail da Unifor, isso não é necessário, repito, não é, quantas vezes eu necessitar, eu vou, é, é, óbvia e logicamente autorizar, mas acaba sendo a facilidade para vocês. Mas foi bom você ter falado, porque hoje de manhã um, 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 outros alunos reportaram isso, e aí eu vou entrar em contato amanhã com o pessoal da informática, da universidade, para que eles possam, é, 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 me explicar o porquê. É como se eles estivessem reconhecendo, repito, mesmo vocês, é, reconhecendo isso, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, como eu falei, o nosso tema hoje é o ato de de comunicação, acesso. A gente vai falar de notificação, ultimação. Amanhã, essa aula, o, 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 eu quero combinar isso com vocês, é, como, obviamente, vocês sabem, nós temos aulas terças e quintas. Nas quartas e sextas, eu já vou subir o link dessa aula para o Ava. Na quarta-feira, eu já coloco o link lá na aula de terça-feira, vocês verifiquem, já está lá o link, é, naquele módulozinho que eu mostrei para vocês na terça-feira, né, de links, e nas sextas-feiras, eu, é, coloco o link dessa aula. Então, vai ter lá tudo organizadinho, para aqueles que não, não tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente, ou, se vocês quiserem rever, né, vocês terem efetivamente a opção de rever. Assim como também, lá no material do Ava, vocês vão encontrar, é, é, vídeo-aula de todo esse conteúdo, incluindo esse que nós vamos ver hoje, que é a nossa primeira unidade, que são os atos de comunicação do processo. Como é que a gente vai ver esses atos? Como é que isso aqui acontece? Eu quero dividir a aula em três partes. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre o princípio da publicidade, para que a gente possa entender a importância desses atos de comunicação. Depois, a gente vai falar sobre notificações e intimações, e no final, a gente fala sobre a citação, que é, dentre esses atos de comunicação, a mais relevante. Então, a gente vai falar primeiro de comunicação, através das intimações e notificações, e, por fim, a gente fala da citação, que é a mais importante de todas elas. Então, mais uma vez, é uma alegria muito grande ver a presença de vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Eu, uma coisa que eu pensei hoje à tarde, eu queria conversar com vocês, eu gosto muito de conversar essas coisas com vocês, vocês devem ter visto, alguns colegas meus, colocando nas redes sociais, a questão de vocês ligarem as câmeras durante as aulas. Eu quero deixar claro, e compartilhar com vocês, que eu quero que vocês fiquem à vontade da minha aula, tá? Então, fiquem absolutamente à vontade. Quer escrever a dúvida pelo chat? Escreve. Quer usar o microfone? Usa. Quer ligar a câmera? Liga. Não quer ligar a câmera? Não liga. O que importa para mim é que vocês estejam aí acompanhando, atentos, compartilhem as dúvidas, vejam a matéria, evoluam na matéria, e isso é o que realmente interessa para mim. Não é que não seja bom vê-los, é excelente, mas eu quero que vocês fiquem confortáveis, fiquem confortos, né? Aquilo que eu falei para vocês dessa feira é muito verdade, eu não quero de nenhuma forma, nenhum aspecto, que a minha disciplina ou eu venham a ser fatores de ansiedade ou de estresse para vocês. Baixem todos os fatores de ansiedade e de estresse que nós já temos que conviver nos últimos meses, por conta dessa situação tão excepcional que a gente vai viver, tá bom? Então, fiquem absolutamente à vontade. o que me interessa é que estejam, participem, perguntem, tragam as dúvidas, assimilem a matéria, estudem, isso para mim é o mais importante. Eu sei que também os meus colegas estão dizendo a mesma coisa, mas eu me sinto na obrigação de compartilhar isso com vocês. Então, queridos, o que nós vamos estudar na aula de hoje, a nossa primeira unidade, são os instrumentos, as ferramentas, um pouco mais ao final da aula, eu vou fazer a chamada, tá bom? Eu vou fazer a chamada pela lista de alunos que estão aqui na sala virtual, mas eu aviso a vocês. Muito bem. O que nós vamos estudar são as ferramentas, são os instrumentos processuais que o juiz tem, como um ferramental básico, para dar ciência, para comunicar os eventos processuais que ele está realizando. Então, ele vai trabalhar com os eventos processuais acontecendo e a necessidade dele de dar ciência desses eventos para as partes e demais interessados. É isso que nós vamos estudar hoje, como é que eu comunico à galera. Esse é o nosso tema de como é que eu vou fazer a comunicação de todo esse povo. Vamos começar do começo. Primeira parte da aula, eu quero ver com vocês o princípio da publicidade. Vamos entender o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é um princípio informador do direito em geral e muito especialmente do direito processual como um todo. Eu vou aplicar o princípio da publicidade no processo civil, no processo penal, no processo do trabalho e etc. Eu, por exemplo, que também sou professor de teoria geral do processo, quando eu ensino a teoria geral do processo, um dos princípios fundamentais que eu ensino é o princípio da publicidade. E eu posso olhar para o princípio da publicidade sobre dois ângulos. É como se fosse uma moeda que tivesse dois lados. Eu posso perceber o princípio da publicidade de duas formas distintas. A primeira delas é uma forma um pouco mais ampla, é olhar com lentes de aumento para o princípio da publicidade. Que forma é essa? É dizer o seguinte, olha, os atos processuais, os atos processuais, eles são, antes de qualquer coisa, atos públicos, são atos do Estado. Nós temos aí o monopólio da jurisdição estatal. Então, quando o Estado desenvolve a jurisdição realizando esses atos judiciais, ele está sendo ainda o Estado. Então, da mesma forma que eu vou aplicar a publicidade lá no direito administrativo, lá no direito tributário, em todos os outros direitos que trabalham, que regem a coisa pública, eu também preciso aplicar a publicidade nos direitos processuais. Insisto, um ato processual é um ato estatal. Um ato do processo é um ato de Estado. É isso que a gente vai ter que entender como esses atos. Então, a primeira forma de enxergar os atos processuais como atos públicos decorre deles serem atos do Estado. Então, se eu tenho o direito de ir ao fórum e assistir uma audiência, assistir uma sessão de julgamento no tribunal de júri, assistir uma sessão de julgamento nos tribunais, é porque a regra é a publicidade desses atos. Por exemplo, mesmo agora, durante a pandemia e, consequentemente, esse isolamento social que a gente é obrigado a fazer, durante todos esses meses, e ainda está sendo assim, o Tribunal de Justiça, quando realiza suas sessões de câmaras, sessão do órgão especial, sessão do tribunal pleno, essa sessão é realizada por uma plataforma, a nossa, uma plataforma chamada WebEx, da Cisco, da Cisco Technologies, e ela é transmitida pelo YouTube, quer dizer, mesmo em tempos virtuais, mesmo em tempos remotos, as sessões são sessões que eu posso ter acesso e eu posso participar delas de forma a acompanhar exatamente o que ali está se desenvolvendo. Então, a primeira forma, o primeiro olhar sobre o princípio da publicidade é esse, termos um princípio que informa que os atos processuais são atos do Estado, tanto a regra que sejam públicos. Claro que é uma regra que admitirá exceções a determinados tipos de processo ou determinados atos processuais que, excepcionalmente, quando o interesse também público solicitar ou exigir, serão restritos. Um exemplo, por exemplo, crimes, processos que apuram crimes contra a dignidade sexual. A regra é que são processos públicos, mas, nesse caso, eu posso aplicar um sigilo e eu restringir o acesso apenas àquelas pessoas interessadas, a curação, defesa, juiz, às pessoas diretamente vinculadas ao processo. Então, a primeira forma, o primeiro olhar sobre o princípio da publicidade é esse olhar um pouco mais amplo. O olhar, no entanto, que nos interessa na aula de hoje, é um olhar mais restrito, é um olhar mais limitado para o princípio da publicidade. Que olhar é esse? É o olhar que diz o seguinte, olha, tudo bem, os atos processuais são atos públicos, beleza, massa, mas o olhar que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora, que, repito, é o mais importante para a nossa aula, é dizer que os atos processuais, todos os atos processuais, devem receber, por parte do Estado e juiz, a devida publicidade. Então, enquanto a primeira visão, que eu dizia que era uma visão no argumento, é uma visão mais ampla, é uma visão mais passiva, no sentido de que ele tem o direito de ter acesso àqueles atos processuais, esse outro olhar sobre o princípio da publicidade que eu quero destacar com vocês, é um olhar mais ativo. Em que sentido? De que o reitor do processo, o juiz, o desembargador, o ministro de um tribunal superior, ele tem a obrigação de dar publicidade dos eventos processuais que venham a acontecer. Então, o princípio da publicidade, nesse sentido mais estrito, impõe, não um direito a qualquer pessoa, mas impõe um dever ao Estado juiz, a esse Estado julgador, de dar ciência dos eventos processuais, não apenas às partes, mas todos os interessados e vinculados, de alguma forma, àquele processo, para evitar o que existiu durante muito tempo, que são os processos completamente sigilosos, aquele processo quase que kafikiano, eu sou réu de um processo que eu não sei que eu sou, não sei do que me acuso, não tenho como apresentar defesa, e, portanto, a ausência de publicidade liquidaria, aniquilaria os principais princípios que eu tenho, princípios como contraditório, como plano de defesa, como dever do processo legal e tantos outros. Eu não tenho como ter contraditório se eu não tiver informação, eu não tenho como exercer minha própria defesa se eu não tiver publicidade e ciência do que está acontecendo no processo. Então, veja a importância desse princípio, porque ele exatamente serve de instrumento, de trampolim, de garantia para todos os outros princípios que nós vamos ter no processo. Repito, eu só consigo exercer os demais princípios se eu tenho a ciência e a informação desses atos processuais. Eu não posso me defender se eu não tiver ciência do que eu acuso, eu não posso ir a uma audiência se eu não souber quando e como e que maneira essa audiência vai ser feita. Então, o dever de publicidade é um dever do Estado e juiz. E como é que o juiz materializa essa publicidade? Como é que o juiz efetiva essa publicidade? Através dessas três ferramentas. Notificação, ultimação e citação. Essas são as ferramentas básicas para que o julgador possa efetivamente dar à ciência, comunicar efetivamente os eventos processuais. É isso que ele tem na mão para que ele possa fazer a comunicação. E é o que nós vamos ver agora. Numa segunda parte da aula, eu quero que a gente veja notificação e intimação, é relativamente rápido, para que na terceira e mais importante parte da aula a gente possa falar sobre citação. Então, qual é o vínculo, qual é a ligação, eu quero que vocês tenham clara na cabeça, entre o princípio da publicidade e os atos de comunicação. Ora, os atos de comunicação, eu queria saber por que eu estou gritando, exagero é esse, coisa tão afetada é essa, desculpem, os atos de comunicação, eles instrumentalizam o princípio da publicidade, eles dão efetividade, eles dão forma ao princípio da publicidade. De nada adiantaria, daqui a pouco eu estou falando bem assim, tem essa vantagem, vantagem grande, e quando eu dou aula presencial, o meu tom de voz é muito baixo, infelizmente é muito baixo o meu tom de voz, eu uso o microfone e às vezes subo demais a voz, tanto é que eu não tenho como dar aula no tempo sem microfone, porque praticamente fico sem voz, infelizmente eu tenho esse tom mais baixinho. Então, veja, de nada adiantaria eu, como julgador, como reitor de um processo penal, ter a obrigação de dar ciência dos eventos se eu não tivesse um ferramental para isso, se eu não tivesse instrumentos para isso. E os instrumentos decorrem exatamente dessa necessidade. Então, eu tenho a modificação, a intimação e a citação. Vamos agora... Professor, um momento, só repetindo o que o senhor falou, da primeira forma é que os atos processuais... A primeira... Tem dois ângulos. O primeiro ângulo é que os atos processuais são, antes de qualquer coisa, atos públicos. E o segundo ângulo é que os atos de comunicação instrumentalizam o princípio da publicidade, é isso? É. O segundo momento, ou a segunda forma de ver, é não apenas um direito aberto a todo mundo de ter acesso ao processo, mas o dever do juiz de dar publicidade. A primeira vez, o primeiro olhar é dizer o seguinte, olha, eu não tenho nada a ver com aquele processo, mas, por curiosidade, eu vou lá e vou assistir o júri. Isso é dever... Isso decorre do princípio da publicidade, dessa amplitude da informação e de acesso que eu devo ter aos atos processuais. Mas há um outro olhar, que é o que nos interessa nesse momento, que é uma obrigação, é um dever do julgador dar ciência do que está acontecendo. Porque se ele não tiver a informação, se ele não der essa ciência, eu corro o risco de um processo sigiloso, que é um processo que ofende todos os direitos e garantias essenciais. E como é que ele operacionaliza isso? Através desses três atos. Certo. Beleza? Então, veja... É, Inês, eu posso dizer que essa primeira visão seria uma publicidade mais passiva, né? Porque é um direito que eu tenho, enquanto que essa outra visão diz respeito a um exercício de publicidade um pouco mais ativa, porque é uma imposição de dever que eu estou fazendo ao juiz. O juiz tem essa imposição de dever, é uma obrigação do Estado juiz. E eu apenas quero entender com vocês agora que instrumentos ele vai ter para fazer isso. E aí nós vamos separar essa segunda parte da aula em dois momentos. Eu quero primeiro ver notificação e intimação, depois a gente vai ver a situação. Primeira coisa, do ponto de vista prático, estou falando da prática forense penal, da atuação prática no processo penal, e do ponto de vista da lei, se você olhar o Código de Processo Penal, se você olhar outras leis processuais penais, não há uma diferença contundente, efetiva, entre notificação e intimação. Se você olhar o que a lei diz, a própria lei, em determinado momento, se refere à notificação, em determinado momento, se refere à intimação. a própria lei vai dizer isso. E na prática, é mais comum ainda você usar essas duas expressões como sinônimos. Se você for uma secretaria judiciária, quer de primeiro grau, quer de segundo grau, você vai usar ali, mas eu vou notificar o fulano, na parte intima logo o ciclano, depois você notifica o fulano. Veja que você vai trabalhar com isso como sinônimo. Então, uma parcela da doutrina, uma parcela um pouco mais conservadora, um pouco mais tradicional, digamos assim, que vai dizer o seguinte, se olha, na verdade, notificação diz respeito à comunicação de ato processual futuro. Notificação seria a comunicação de um ato processual futuro. veja que eu exagerei aí no f para a gente poder fazer o vínculo. Notificação f de futuro. O que é isso? É um ato desesperado de um pobre professor de processo penal para fazer com que você se venha no início do futuro. Eu faço quase qualquer coisa para vocês entenderem o processo penal. Não vou dizer que faço qualquer coisa, não que é muita coisa. Mas quase qualquer coisa eu faço. Então, veja, quem, de alguma forma, visualiza uma diferença, diz que eu vou usar as notificações para dar ciência às partes e aos demais envolvidos ou relacionados com aquele processo de um ato que vai acontecer. Então, eu te notificaria de uma audiência que vai ocorrer em setembro. Eu te notificaria de uma sessão de julgamento que ocorrerá em outubro. A notificação seria para algo que ainda virá. Seria para algo que será no futuro. Ah, no entanto, o ato que é a intimação. A intimação por esse raciocínio seria para comunicar atos processuais por óbvio passados. Atos processuais passados. Então, os que fazem diferença entre conceito de intimação e conceito de notificação dizem que a notificação é para um ato futuro, a audiência que ocorrerá em setembro e a intimação para um ato processual passado. Por exemplo, a sentença que eu prolatei em agosto. O juiz sentenciou em julho e ele irá te intimar disso porque o ato já foi realizado. agora insisto, quer para a lei, quer para a prática, essa diferença não existe. A gente usa as duas expressões como se sinônimas fossem. O que importa é que aqui você vai sinalizar a ideia quer notificando, quer intimando, você vai sinalizar a ideia de que você está a comunicar a alguém de um evento processual. Então, a partir de agora na aula, eu vou falar só em notificação, mas entenda que a gente pode trabalhar com isso como sinônimo e a diferença viria dessa separação. O que é, portanto, a notificação? A notificação é um instrumento de comunicação que dará ciência às partes, no plural, e a toda e qualquer pessoa que tenha uma relação com o processo de um evento que aconteceu ou que acontecerá no processo. Rafael, por que você está sendo tão enfático de falar às partes e a pessoas relacionadas que tenham vínculo com o processo? Quem é essa galera, cara? Porque as partes, eu sei, é acusação e defesa. Mas quem é esse povo aqui que você está trazendo, chamando aí de pessoas que têm vínculo com o processo? Aqui entram, por exemplo, as testemunhas, eventualmente um perito, eventualmente a vítima, eventualmente um órgão público. então imagina, por exemplo, que, vamos contar aqui uma historinha, isso foi um processo que eu atuei em 1900 e me esqueci, era um caso de um acidente numa rodovia federal em que teria havido a morte de uma pessoa, que uma pessoa tinha sido atropelada, eu, à época, advogava, e à época eu advogava para uma empresa e tinha sido um motorista dessa empresa que teria causado o atropelamento e consequentemente o óbito daquela pessoa. e a minha tese de defesa era de que ele estava dentro dos limites de velocidade, tomou todas as cautelas e que aquela pessoa de repente avançou, atravessou a rodovia e infelizmente causou o acidente e veio alto. E como era um caminhão de uma empresa, havia ali o tacógrafo, você sabe que o tacógrafo foi aquele equipamento que vai uma espécie, a comparação é tola, mas uma espécie de caixa preta que vai fazendo ali o registro da velocidade daquele veículo que estava. Então, eu tinha uma boa prova de dizer, olha, o cara estava na época 70 e poucos quilômetros por hora. Só que havia uma dúvida no processo, a própria instituição do processo gerava essa dúvida de qual era a velocidade máxima permitida naquela rodovia, naquele quilômetro onde houve um acidente. Eu fiz um requerimento ao juiz e o juiz deferiu esse meu requerimento dizendo, juiz, vamos ouvir a Polícia Rodoviária Federal para que a Polícia Rodoviária Federal nos diga efetivamente qual era o limite máximo de velocidade, porque tem uma pertinência processual muito grande, porque se eu estou dizendo e eu tenho uma prova que o cara estava a 70 e poucos quilômetros, 72 quilômetros, não me lembro com precisão, mas algo do gênero, mas o limite daquele local era 60, mas se o limite for 80, for 110, e o juiz deferiu esse meu pedido, o que é que o juiz faz? Notifica a Polícia Rodoviária Federal que ela não é parte, ela não é testemunha, não tem nada a ver com o processo, mas ela tem um vínculo com o processo no momento que ela é requerida a prestar uma informação. É por isso que quando eu estou falando de notificação, eu estou falando de termos bem genéricos, ou seja, você está comunicando as partes e comunicando a outras pessoas que não são propriamente parte, mas que podem vir a representar um evento, uma relação, uma atribuição processual qualquer. Então, imagina que naquele processo vai ser feita uma audiência no dia 20 de setembro, nós faremos uma audiência no dia 20 de setembro, eu vou dar ciência às partes, acusação e defesa, vou dar ciência à vítima, no caso, caso a vítima não tenha se habilitado como assistente de acusação e a ação não seja privada, mas eu vou dar ciência também às testemunhas, elas precisam estar presentes naquele evento eventualmente um perito e como é que eu faço isso? Notificando essa galera toda. Então, entendam, a notificação é um instrumento mais utilizado no processo porque ela não tem um limite máximo para ser utilizado, ela pode ser utilizada diversas vezes e ela não tem um destinatário único, não tem um destinatário dela, também muito amplo, é qualquer pessoa que possua alguma espécie de vínculo com aquele processo. E como é que essa notificação é feita? O código foi econômico, o código ele usa de uma fórmula um pouco mais econômica para definir como é que essa notificação vai ser feita, ele diz assim, olha, eu vou detalhar como é que deve ser feita a citação, use para as notificações as mesmas formas de citar. Então, por exemplo, a regra é que para os réus, para o acusado, a citação tem que ser pessoal. Então, a regra é que a notificação também tem que ser pessoal. Já para o advogado, eu posso, por exemplo, fazer as notificações através do diário da justiça. Muitos de vocês aqui já estão estagiando, estão convivendo, uma prática um pouco mais de perto e vocês vão ver que eles recebem nos e-mails, há um sistema já absolutamente informatizado e que lê os diversos diários da justiça e enviam ali para os advogados ou até mesmo hoje já é muito utilizado e aí é um caminho absolutamente sem volta as intimações eletrônicas diretamente para as caixas de e-mail desses profissionais. então a notificação ela é feita para o réu de forma pessoal para as testemunhas obviamente eu vou enviar isso de maneira pessoal e para os advogados é feito através do diário da justiça. Mas o que acontece? O código gastou mais energia disciplinando como fazer a citação. A notificação eu aplico o que for correspondente. Por quê? porque como a gente vai ver agora a citação é o ato de comunicação que a gente precisa ter mais atenção por uma série de circunstâncias. A citação ela é mais formal ela tem um destinatário único ela tem uma finalidade única e ela tem um peso para o processo maior do que as notificações. Então por todas essas circunstâncias que a gente vai ver agora o código gasta mais energia organizando e disciplinando a citação e manda replicar no que for possível e compatível com as notificações para as diversas partes e pessoas interessadas. para a gente fechar esse segundo momento da aula e podemos caminhar para o terceiro e mais importante que é a citação. As notificações serão destinadas a todas as partes e a todas as demais pessoas que têm algum tipo de vínculo com o processo mesmo que um vínculo pontual mesmo que um vínculo provisório específico transitório claro quero que naquele exemplo que eu falei a polícia rodoviária federal durante toda a tramitação do processo ela será instada só naquele momento aquela testemunha comparecerá ao audiência naquele dia presta apresenta o seu depoimento e encerra com isso a sua participação então a gente não tem aí uma renovação para essas pessoas é um objetivo pontual um objetivo específico e com base nisso ele vai cumprir essa missão então a notificação ela é mais ampla do que qualquer outro ato de comunicação como a citação agora que a gente vai ver ela pode ser utilizada e é utilizada diversas vezes no processo com destinatários diversos com objetivos diversos quando a gente chega na citação aí toda essa visão um pouco mais ampla e aberta que a gente acabou de ter vai para o espaço porque a citação ela é por definição fechada formal específica e etc até aqui tá ok tá tranquilo tá bem entendido o que é a notificação a diferença para a intimação quais são os dos tentários e o uso eu sei que isso é chato mas eu vou ainda pelo menos por algumas aulas perguntar sempre se tá confortável tá tranquilo esse ritmo tá eu tenho muita preocupação como a gente tá presencialmente eu consigo sentir melhor isso com vocês até no olhar de vocês mas aqui a gente tem uma distância infelizmente um pouquinho maior eu preciso todo momento esses feedbacks para saber que a coisa está caminhando bem então vamos para a terceira parte da aula que é a mais importante vamos ver agora o que é para que serve e como é feita a citação os atos de comunicação a citação ela é ela é de longe a mais importante porque ela é cercada de formalidades ela é cercada de requisitos e eu preciso ter muita atenção quando da realização da citação eu estava dando aula agora no horário F para a minha turma de direito processual penal 1 começando o estudo de processo penal 1 obviamente com eles e eu lembrava eu dizia a eles que olha o processo penal ele é extremamente mas ele é extremamente mesmo atualístico consequentemente o processo penal tende a ter um grau de formalidade de formalismo muito elevado por óbvio essa formalidade não pode ser levada a um extremo a conduzir por exemplo raciocínios que são ilógicos e etc de forma alguma mas ele é um processo formal ele está cercado e permeado de algumas formalidades isso é fato não há nenhuma dúvida em relação a isso dentro desse contexto dentro desse cenário o que nós vamos ter é que essa formalidade ela fica muito evidenciada e muito materializada na citação primeira coisa fundamental da citação vamos definir logo de saída a citação ela é dirigida apenas e tão somente ao réu citação é só do réu citar o réu é uma redundância eu só posso citar o réu é como dizer que vai subir para cima vai descer para baixo vai entrar para dentro que o que homem é burro todo homem é burro tem homem que não seja burro bicho vai ter gente que existe no mundo é mulher mulher faz dez coisas ao mesmo tempo você é homem só faz um e ela ainda consegue ver que a que você está fazendo está errada e não adianta dizer que não está e fora uma coisa que eu aprendi na minha vida uma das vantagens queridos a gente ficando velho perdendo cabelo você sabe que a minha testa ela era muito menor do que ela é hoje ela nunca foi não nasceu deste tamanho ela era menor é a sabedoria você vai adquirindo vai vendo que não adianta mais dar muro em ponto de faca com a minha esposa eu faço muito isso porque dá certo quando ela diz assim eu acho que não você não devia fazer isso eu nem tento não é que eu fico pensando ah será que ela tem razão eu aquele assunto encerrou porque não vai dar certo não tem perigo de dar certo e se der certo e se quando der errado porque vai dar aí tem né aquele aquele olharzinho assim não é nem dizer que sabe eu te disse não preciso disso é aquele olhar de superioridade assim dizendo ela está pensando sabia que está a rocha a rocha que eu sou tranquilo eu sou resignado com isso eu brinco muito com o desbargador do meu chefe ele diz que eu sou barriga branca eu sou sereno eu não quero ter razão eu quero ter paz e no caso da minha mulher mas pior do que o eu disse é o olhar de serenidade porque quando ela diz assim eu disse ela começa um diálogo e você pode falar alguma coisa você tem como se defender na hora que ela só te olha não há citação ela não te cita para o processo você não tem como reagir é aquele olhar plácido sereno eu te disse no caso da minha esposa no caso da minha esposa o Adilson sabe disso ele sabe disso é um nome inteligente no caso da minha esposa tem um plus como diz o colega tem um plus a mais porque não sou ela ela tem um sangue mais quente que ela é colombiana eu brinco muito com ela na terra do Pablo manjo Pablo aquele que anotava no caderninho pois é minha mulher vem dessa terra e é neta de italianos você imagina temperatura do sangue então eu não entendo só para encerrar para ver como eu sou resignado no começo desse ano em janeiro nós trocamos o carro trocamos o carro aqui de casa e o macharal vai me entender bem a Dilson vai me entender ele não vai falar mas ele vai entender que eu queria a Dilson colocar o revestir o volante de couro falei boizinho vou revestir meu volante de couro aí fui conversar com a minha esposa lá na concessionária disseram não a gente não faz não porque tem que tirar o volante do lugar e se tirar o volante do lugar perde a garantia aí já já viu passa com ela é legal ele tem esse fator aqui se tirar perde a garantia aí que foi que eu escutei você pode fazer mas eu não faria automaticamente ideia foi descartada cara veio uma pandemia meu irmão que a gente para onde sai sai breado de álcool gel o volante tem o meu volante no meu carro tem uma capa de álcool gel não sei de vocês a gente usa tanto negócio do álcool gel que o meu tem dois centímetros de álcool gel eu dirijo assim sabendo que tem né então imagina se eu tivesse botado o troço do couro no volante já tinha ido para o espaço já tinha ido para o espaço então eu aprendi a ver quem é burra é homem mulher sabe do que está fazendo e eu não brigo mais com isso eu quero ter paz exatamente isso era só o tempo então eu prefiro a capa de álcool gel e a vantagem efetivamente da sabedoria de querer não ter razão ter paz isso inclusive tem sido meu mote durante os últimos anos e cada dia estou mal usando isso nessa época de tanto ódio todo mundo brigando com todo mundo todo mundo querendo ter razão eu não estou nem a ir a galera diz Rafael você tem cara de petralha você é comunista de esquerda de rapaz eu disse rapaz tu tem uma cara de mim eu acho que tu é já vai só também eu sou tudinho eu sou o que quiser que eu sei eu não quero discutir com ninguém besta então veja a gente fala de homem besta é redundância homem burro é redundância citação do réu é redundância adiós é a melhor coisa cara se renda como eu que aí é um caminho para a felicidade antes tarde do que nunca então veja só isso é tão verdade eu vou lhe entregar viu ela disse assim professor já estou no grupo e eu já estou passando as mensagens aqui para o meu marido ele não precisa nem ler o grupo aqui não eu já estou informando ou não foi ou não rolou isso então os atos os atos de comunicação são terceirizados para a mulher o que está certíssimo tem que ter um filtro para ver o que está recebendo a gente está no grupo assim agora no grupo tem um negócio de aluno para que? você já estou no grupo para que esse negócio tem valor então veja a citação ela é dirigida ao réu uma citação é só do réu é só ele tá primeira coisa então que já vai diferenciar das notificações lá eu falei que era para qualquer pessoa que tem um vínculo com o processo a citação é dirigida e tem um foco específico o réu por isso que não preciso falar de citação do réu só tem ele para citar primeira coisa segunda coisa a citação ela só é feita uma vez o processo eu vou citar o réu e daqui para frente eu não uso mais citação naquele processo sempre que eu quiser me dirigir ao réu eu vou me dirigir através de notificações porque ele já foi citado uma citação ela só ocorre uma vez e por quê? porque a citação tem dois objetivos eu quero duas coisas com a citação eu quero comunicar ao réu que existe um processo contra ele o objetivo maior da citação é dizer olha réu existe existe um processo e veja a linguagem que eu estou usando você é réu existe um processo por quê? porque o processo começou no momento que o juiz recebeu a denúncia a queixa a gente vai estar esse semestre ainda dos procedimentos isso vai ficar mais fácil mas eu ofereci a denúncia aí o juiz diz receba a denúncia naquele momento o processo está começando aí o que ele diz cite o réu então quando você é citado você já é citado na condição de réu já há um processo contra você então a primeira mensagem que eu quero transmitir ao réu é existe um processo contra você e qual é a segunda coisa que eu espero da citação é dizer réu venha se defender então a citação tem dois objetivos dizer existe um processo venha se defender e acabou ela só serve para isso daí porque eu não vou usar novamente a citação ele não já sabe que existe processo ele não já teve a oportunidade de se defender então não preciso ficar recitando o réu a todo momento quando eu precisar comunicar ao réu alguma coisa eu me utilizarei de notificações como eu utilizo para qualquer pessoa que precise receber algum tipo de comunicação do processo então veja que há duas diferenças aqui fundamentais primeiro o destino da taxação é um só diferente das notificações o réu e a citação é feita num único momento porque ela quer dar ciência de que existe um processo quer te convocar para se defender e com isso encerrar a parada encerrar a questão beleza como é que essa citação é feita é a citação ela é fundamental a Dilson porque é ela que vai deflagrar e vai formar plenamente o contraditório é por isso que enquanto essa citação não for realizada né ela não vai efetivamente conseguir avançar com o processo agora como você coloca Rafael o que observamos muito isso o réu fica se escondendo de ser citado aí temos que apelar muitas vezes para outros tipos de citação que não precisa do aval do réu exatamente por isso que agora a pergunta foi muito feliz e muito oportuna porque nós vamos ver agora as três formas de citação nós vamos ver que isso pode acontecer mas que há alternativas para isso eu tenho três formas básicas a primeira é a citação pessoal que a gente chama de citação por mandado a citação por hora certa a terceira a citação por edital a citação por edital aquela que você amarra no rabo de um burro solta e um dia você vê se ela foi feita vai já ver a citação por edital imagina você na prova né citação por edital é aquela que eu amarra no rabo de um burro é muita técnica então veja só a citação pessoal é a regra no processo penal é a top 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 do processo penal o que eu espero no processo penal é a citação pessoal e o que que significa a citação pessoal o que que eu vou definir como citação pessoal a citação pessoal é aquela citação em que o oficial de justiça pega o mandado de citação daí também eu vou chamar de mandado bota debaixo do braço e vai até a pessoa do réu e diz você é um fã de tal ou está aqui você está sendo citado assim aqui rafael se ele não assinar não tem problema o oficial de justiça adotado de fé pública vai lavrar uma certidão certifico que no dia 20 de agosto vale a minha Deus hoje é dia 20 de agosto dia 20 de agosto comparecia um endereço tal onde citei o réu entregando-lhe cópia da denúncia então veja a citação pessoal nesses termos aí ela é a citação no sentido literalmente pessoal não, Paulo não exige a citação por correio a citação ela tem uma carga muito formal para o processo penal e por que a gente vai ter uma diferença tão grande para a realidade do processo civil porque aqui as consequências que podem adivir desse processo para o réu são mais drásticas são mais radicais então o processo se cerca de todo o cuidado necessário para ter a ciência de que aquele réu de fato toma conhecimento claro que você pode me perguntar Rafael mas se por erro eu mando pelo correio bem se o cara reagiu àquela citação não houve prejuízo mas a regra é realmente ter essa certeza eu preciso ter essa convicção para evitar como a gente coloca eventualmente um equívoco eventualmente um homônimo eventualmente alguém até às vezes por maldade assinar ali dizendo que está recebendo até que eu consiga provar que aquilo é falso eu posso trazer consequências muito duras para o réu o processo acaba se cercando desse cuidado para que ele possa ter a convicção a plena convicção de que você efetivamente tomou ciência e sabe que esse processo existe professor assim e agora a gente está numa época de pandemia né eu trabalho trabalho no juizado e eles fazem citação deixou de ser pessoal assim e está sendo por telefone mas que eu me lembre que eu me recordo na área civil agora assim na criminal está acontecendo também ou não 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 Ana nesse caso e a tua ressalva foi super precisa por isso porque por exemplo um caminho que a gente vai ter que seguir no futuro é citar até por WhatsApp por e-mail esse caminho mas também que a gente vai percorrer mas no processo penal ainda tem uma prudência muito grande porque as consequências são consequências muito drásticas então mesmo nesse período de pandemia a gente continua tendo como regra essa situação pessoal sim a não ser casos e são casos difíceis de você administrar em que você sinta que você pode ligar para o cara saber que é ele e certificar que ele tomou ciência mas mesmo assim a ciência formal ela é em regra feita pessoalmente eu não sei se vocês fizeram provavelmente muitos de vocês foram alunos da Maria do Carmo em processo penal 1 a Maria do Carmo é oficial de justiça e ela mesmo me dizia que estava com a série mandada de citação que estava com dificuldade de fazer o cumprimento nesse período tão atípico que a gente está vivendo então Ana essa experiência é muito legal mas ela é muito mais característica do processo civil perdão do que do processo penal a gente ainda tem uma visão um pouco mais conservadora do processo penal nesse sentido porque pelas consequências que o processo penal vai trazer e aí o que acontece no momento que eu citei é é exato Paulo porque o que o oficial de justiça ele é dotado de fé pública então presume-se verdadeiro tudo aquilo que ele fala e declara então mesmo que o cara não assine lá para que ele tenha um recibo de que de fato entregou a cópia de uma licitação e entregou a denúncia ele vai fazer uma certidão circunstanciada e aquela certidão tem uma presunção de verdade uma presunção de veracidade e vale portanto como prova pelo poder que ele exerce o oficial de justiça nada mais é do que o estado ali o oficial de justiça é nada mais é do que isso Pedro eu vou já tratar da hora certa não cheguei lá ainda não a gente anda na situação pessoal tá bom então veja só quando eu citei o cara pessoalmente no momento que eu fiz a situação pessoal eu estou dizendo olha existe esse processo aqui contra você é o processo do brutal em curso na vara tal você deve se defender assim e qual é a outra mensagem venha se defender eu não quero que vocês se preocupem agora não é preocupação nossa de hoje a gente vai ver isso mais a frente quando nós formos estudar os ritos processuais como é que ele vai materializar essa defesa se ele vai apresentar uma petição se ele vai comparecer a uma audiência isso dependerá do rito na maioria dos casos ele apresenta uma petição nos modos do processo civil lá você tem a contestação aqui você tem a resposta a acusação mas não é preocupação de hoje o que eu quero que vocês entendam é o seguinte no momento em que eu citei o réu eu estou dizendo réu venha se defender e aí qual é a certeza que eu tenho ora se eu fiz uma situação pessoal a certeza que eu tenho é que o réu sabe que o processo existe sabe que ele deve se defender e ele tem dois caminhos ou ele se defende ou não não tem o terceiro se ele se defender o que é que acontece o processo vai seguir em frente se ele não se defender ou seja vamos imaginar que o prazo seja de dez dias para criar presente a defesa passam os dez dias eu sei que ele sabe do processo porque ele foi citado pessoalmente daí esse rigor para a gente saber que ele foi citado realmente para que a gente tenha essa convicção e ele não apresentou defesa não veio dizer que não tinha advogado deixou transcorrer em Alves o processo o que o juiz fará? o juiz decretará a revelia portanto existe revelia no processo penal mas a revelia no processo penal ela só tem uma consequência não intimação dos atos processuais para o réu salvo a sentença então o réu foi citado pessoalmente o réu não se defendeu passou o prazo ele não apresentou defesa o que é que o juiz faz? decreta a revelia a decretação da revelia diferentemente da revelia cível ela só traz uma consequência os atos processuais que eu for realizar a partir de agora audiência sessões de julgamento e por aí vai eu não darei mais ciência ao réu o réu só volta a ser comunicado de algum ato na sentença no final do processo é completamente diferente da revelia cível na revelia cível o que é que eu tenho? confissão ficta presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora julgamento o antecipado da lei de civil e a não intimação do réu mas a revelia cível ela é muito mais é impactante para o réu do que a revelia penal mas não dá pra dizer que não há revelia no processo penal há e aí o que é que o juiz vai fazer? o juiz vai nomear um defensor e o processo vai seguir a acusação continua com a obrigação de provar a verdade que tiver o réu continua em dúvida a dúvida favorecida ao réu o réu continua presumivelmente inocente então o que acontece com um réu ou sem um réu reagindo o réu a acitação ou não o processo vai embora a diferença é que se ele não reagir decreta a revelia ele não é mais intimado dos atos do processo e eu tenho que nomear um defensor ou um defensor público ou um defensor dativo para aquele réu nada mais muda ele vai ter que acusar o réu é presumivelmente inocente a dúvida favorece o réu se chegar ao final de um processo em que o réu é revel mas o juiz tem dúvidas o juiz deve absorver o fato dele ser revel não presume nada contra o réu é é a Dilson é possível a reversão dessa revelia uma característica a qualquer tempo que o processo corra está correndo o réu pode dizer olha juiz eu vim aqui para o processo eu apareci no processo não tem nenhum problema zero problema agora ele vai pegar o bonde andando ele não pode dizer olha eu quero voltar todos os atos processuais para que eu possa apresentar uma nova defesa para que eu possa comparecer a audiência ele vai pegar o bonde andando pega o ônibus daquela parada para frente aqueles atos realizados antes durante o período em que ele foi revel são atos plenamente válidos não merece qualquer tipo de reparo a confissão ficta do Beatriz é que você o que é a confissão a confissão eu estou assumindo aquele fato a confissão significa dizer de fato fui eu o autor fui eu que realizei isso então quando eu sou revel lá no processo civil uma das consequências é essa confissão confissão ficta o que ela chama de ficta o que em momento algum eu verbalizei dizendo eu fiz isso mas sabe aquele aquele ditado que encala consente é a aplicação no processo civil o meu silêncio é lido como confissão daquele fato mas repito isso só existe no processo civil processo penal não há confissão ficta a confissão tem que ser expressa para que ela tenha validade e aí ele realmente Paulo vai nomear um defensor ele tem que nomear um defensor e aí ele vai nomear ou um defensor público ou se não tiver defensor público um defensor dativo é um vídeo com licença me tiro uma dúvida no caso de ocorrer a revelia como o Adilson citou aqui na reversão o réu volta ao processo ele não pega o que ocorreu anterior mas a partir desse ponto que ele voltou ele vai ser notificado dos próximos atos processuais ou ele não volta tudo ao normal Matheus volta tudo ao normal Matheus ou seja daí pra frente é como se nunca tivesse acontecido a revelia porque veja o único limite da revelia a única consequência melhor dizendo da revelia é que eu não dou mais ciência mas ele não voltou ele vai pegar daqui pra frente mas eu tenho o dever de comunicar os atos daqui pra frente ou seja as audiências que vierem os atos processuais ele pode por exemplo sugerir provas ele pode interagir com o juiz se o juiz entender conveniente por exemplo já passou o momento da realização do interrogatório mas o juiz é conveniente já que ele agora voltou ao processo ou veio ao processo o juiz pode fazer o interrogatório tudo isso é possível mas validando os atos anteriores mas aí a tua pergunta legal pra que a gente perceba o seguinte aquele único efeito da revelia desaparece ele passa a ser notificado validamente dos atos processuais tudo bem então obrigado entenderam portanto a citação pessoal citação literalmente pessoal se ele reagiu ótimo se ele não reagiu revela nomeia defensor e o processo segue então eu posso dizer pra vocês o seguinte quando a citação é pessoal qual é a certeza a certeza que eu tenho o processo vai seguir em frente vamos para a segunda espécie de citação citação por hora certa por hora certa aí Pedro a gente chegou aqui realmente na situação por hora certa ela é trazida do processo civil código de processo penal inclusive a copiou do processo civil é a mesma citação por hora certa que vocês aprenderam no processo civil o que é que acontece o oficial de justiça sai lá pra fazer a citação chega na casa do cara e diz fulano tá aí aí ele escuta tô não né ou ele diz fulano tá aí aí ele vê o fulano pulando pela janela pulando o muro ou seja o oficial de justiça tem informações que garantem que aquele récord está ali não é que ele está em local incerto não sabido não ele ali está volta aquela colocação do adiós ele está dificultando a situação está querendo embaraços para a citação até a citação por hora certa ser incorporada no processo penal e ela foi incorporada em 2008 até 2008 a gente não tinha o que fazer aí caía a Dilson naquele que você tinha colocado eu ia ter que partir para a citação por edital em 2008 a citação por hora certa foi incorporada o que é que vai acontecer ele vai fazer a citação percebe que o cara está criando embaraços ele volta outra vez na verdade ele volta porque voltar já é outra vez não tem como voltar se não for outra vez ele volta no outro dia se ele conseguir fazer a citação pessoal naquele segundo dia massa show missão cumprida mas se ele não conseguir o que é que ele vai fazer ele vai dizer vai chamar qualquer pessoa ali na casa pode ser a esposa provavelmente a esposa né ou um filho ou o pai desde que seja pessoa capaz que tenha capacidade civil essa pessoa pode vir a responder no futuro por alguma coisa e vai dizer olha avisa ao réu que segunda-feira às 14 horas eu virei para citá-lo é por isso que literalmente ele vai dizer uma hora certa então ele está agendando com o réu porque isso dá à justiça o seguinte olhar olha ele não pode dizer agora que ele não sabia que o oficial de justiça ia porque nas outras vezes ele vai dizer ah o cara veio aqui me avisou nada não disse que vinha eu não estava em casa agora ele sabe o dia e a hora professor só para concluir aqui o oficial vai a primeira vez não encontra o cara vai a segunda vez dessa segunda vez ele agenda essa terceira vez quando ele voltar essa vez que está agendada naquela data e hora marcada se ele encontrar o réu ótimo faz a citação pessoal se ele não encontrar ele vai entregar a citação a uma pessoa que ele esteja claro ele vai ter que ter a informação porque ele vai fazer uma certidão circunstanciada dizendo quem é aquela pessoa e a partir daquele momento ele pode ele vai dar por citado o réu a disso pode ser um parente pode ser um vizinho em teoria pode desde que ele tenha elementos e aí o oficial de justiça vai ter que ter a convicção de que aquele cara de fato reside e está criando algum tipo de embaraço e aí Paulo a dinâmica é essa ele vai a primeira vez vai a segunda se na segunda ele continua não encontrando ele já agenda a terceira vez mas diga lá alguém queria perguntar eu queria saber a questão de se tem alguma punição caso mesmo acontecer a citação na hora certa o o réu ele não ter recebido o mandado tem alguma punição dele alguma coisa fica ele fica como se fosse subtertido é uma coisa de revelia não excelente a sua pergunta as consequências foi muito oportuna a tua pergunta as consequências da citação por hora certa são as mesmas consequências da citação pessoal então tudo aquilo que eu acabei de falar para a citação pessoal se o cara reage apresenta a defesa o processo segue se não apresenta decreta a revelia nomeia defensor o processo segue a gente aplica na citação por hora certa não há diferença de efeitos porque qual é a ideia o cara estava lá ele apenas criou embaraços eu não posso depender da boa vontade do réu para que ele seja citado então quando você diz alguma punição para o réu não a princípio não há nenhuma punição ele apenas está perdendo a oportunidade de participar ativamente do processo mas ele continuará presumivelmente inocente a acusação continua com o dever de provar ele vai receber um defensor dominado pelo juiz e se no final a acusação não conseguiu materializar os seus termos de acusação ele sai de lá absolvido tá então foi oportuno eu pergunto para a gente fixar essa ideia as consequências da citação por hora certa são as mesmas consequências da citação pessoal agora a gente chega na última espécie de citação a citação por editório vitor vitor essa crítica do professor é uma crítica muito recorrente no processo penal o vitor diz o seguinte rafael no livro do professor lopes ele faz uma crítica a citação por hora certa porque ela poderia dar margem as situações que eram muito recorrentes eu vou já já falar disso quando for falar agora da citação por edital que era o cara ser réu ter um processo contra ele que ele nunca soube que aquele processo existia essa crítica tanto ela é é uma crítica interessante que ela é o principal tranquilo ela é o principal motivo vitor pelo processo penal ter sido durante tanto tempo refratário a essa forma de citação veja eu falei para vocês até escrevi aqui no nosso chat ela só vem para o processo penal em 2008 então ela já estava no processo civil há décadas e o processo penal nunca havia trazido exatamente porque ele tinha muita resistência disso que você muito bem coloca aí essa indefinição agora o que aconteceu para que o processo penal mudasse de ideia é que ele botou numa balança e aí a tua pergunta casa com aquela colocação que o Adilson fez lá atrás ele coloca numa balança para dizer o seguinte olha há um risco de haver um equívoco de percepção do oficial de justiça e o réu na verdade não está lá e dá ser dado por citado e há uma outra situação que é o réu simplesmente dizer eu não vou atender o oficial de justiça e isso inviabilizar a citação e por consequência o processo então o que o legislador penal faz em 2008 é colocar numa balança e ele vai dizer olha caso eu perceba no futuro que houve uma falha de percepção culposa ou dolosa do oficial de justiça eu anulo aquela citação e anulo por consequência todos os atos decorrentes dela ou seja eu anulo praticamente o processo inteiro essa foi a saída que a doutrina viu para interpretar a trazida a incorporação da citação por hora certa ao direito do processo ou ao penal mas há ainda alguns autores o Aurí é um exemplo disso que são críticos da citação por hora certa por essa subjetividade mas o que aconteceu aqui o que o processo faz é a solução menos ruim digamos assim porque havia toda uma construção de décadas e décadas e décadas de réus que simplesmente dificultavam a citação nunca era citado ia para a citação por edital que eu aqui brinquei que é uma citação que você amarra num rabo um burro mas que é de baixíssima eficiência é de baixíssima eficiência então fui muito feliz a tua colocação para me permitir fazer essa separação há de fato uma crítica mas o entendimento que vem dominando é de que olha ela é necessária para que você não deixe praticamente na mão do réu a decisão se vai ser citada ou não eu tenho um instrumento mais eficaz para essas situações onde há um embaraço uma dificuldade por parte do réu e há sempre a válvula de escape há sempre o remédio final que é se amanhã durante o desenvolvimento do processo ou mesmo depois que o processo tivesse sido julgado depois do trânsito julgado eu perceber que houve a novidade desse porte anula-se tudo anula-se tudo e como é que eu vou provar isso Rafael você pode provar por exemplo depois dizendo que olha eu estava preso num outro estado da federação eu estava morando no exterior ora nesse dia que o oficial de justiça disse que veio a minha casa eu tinha residência numa outra cidade então não é possível você provar que aquele equívoco ocorreu do oficial de justiça está claro Vitor muito obrigado pela tua colocação para a gente puder ver isso então a citação por edital primeiro ela é usada para réus que estejam em local incerto e não sabido eu vou fazer a citação por edital quando eu não sei onde o réu está eu não tenho ideia de onde o réu está e aí até 1996 até 1996 consequências da citação por edital eram as mesmas consequências que eu falei agora há pouco para a citação pessoal então até 96 se eu citasse o réu por edital se ele viesse para o processo ótimo processo e em frente se ele não viesse revelia nomeava defensor o processo e em frente então até 1996 não havia diferença nas consequências da citação pessoal para a citação por edital e aí o que havia é exatamente isso que o Vitor colocou agora há pouco o cara era citado por edital não sabia de que o processo existia aquele edital o que é? é uma publicação no diário da justiça uma página um papel na porta do fórum e uma publicação num diário de circulação num jornal de circulação qualquer então aquele cara era citado por edital e não sabia que aquele processo existia era condenado e o Beldi era preso por um processo que ele nem se defendeu direito e nem sabia que existia era assim que funcionava até 96 a partir de 96 o código de processo penal é alterado e o artigo 366 passa a dizer isso aqui se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado ficarão suspensos o processo e o custo da prescrição podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e se for o caso decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312 então veja eu citei o réu por edital e por que eu citei por edital porque eu não sei onde ele está é diferente da hora certa na hora certa eu sei que ele está naquela casa estou só dificultando mas ele está lá aqui eu não tenho a menor ideia de ele citar citei por edital publiquei lá o edital se ele reage a essa citação apresenta a defesa no prazo que tem que apresentar massa o processo vai em frente toca o bonde segue o jogo ora eu citei o cara botei lá um edital no diário da justiça no jornal de circulação na cidade afixei lá na porta do fórum e eu espero se ele apresentou a defesa por óbvio ele só pode apresentar a defesa se ele sabe que o processo existe é uma dedução lógica o que acontece vai em frente ao processo agora se ele não reagir a essa citação não apresentou defesa nem veio ao tribunal ao fórum dizer que não tinha como pagar um advogado o cara simplesmente não apareceu não se manifestou o que o juiz tem que fazer veja ele tem que suspender o processo e vai suspender até quando Rafael? até localizar o cara até encontrar o réu e na hora que ele encontrar ele faz a situação pessoal e ele vai ter que suspender a prescrição claro que ele não vai poder deixar essa prescrição suspensa de eterno ele estaria criando um crime prescritível essa prescrição fica suspensa pelo tempo que ela deveria correr o que eu estou querendo dizer imagina que no caso concreto a prescrição é de oito anos ela vai correr por oito anos no momento que o juiz diz considerando que o réu foi citado por edital e não reagiu a defesa não apresentou defesa suspenda o processo e suspenda a prescrição a prescrição fica suspensa pelo igual período então se naquele caso a prescrição é de oito anos ela passa oito anos suspensa depois ela volta a correr mesmo que eu não localize o réu por quê? porque se eu deixasse eternamente suspenso eu estava transformando aquele crime num crime prescritível e só a constituição pode definir aquele crime como um crime prescritível então veja o réu foi citado por edital não compareceu nem nomeou advogado eu tenho que suspender o processo e suspender a prescrição obrigatoriamente e aí ele diz podendo veja poderá produzir alguma prova urgente uma testemunha de idade avançada uma perícia que se não for feita agora vai perecer ele produz a prova e guarda e poderá decretar a prisão preventiva desde que previstos desde que presentes os requisitos do artigo 312 ou seja a decretação da prisão preventiva só ocorrerá se presentes aqueles requisitos que vocês viram no ano passado no semestre passado da prisão preventiva não é automática a prisão preventiva não então o juiz está obrigado a suspender o processo e obrigado a suspender a prescrição e ele poderá poderá produzir alguma prova e continuar e decretar a prisão preventiva o Adilson pergunta enquanto o réu não é citado ele não poderá ser decretado foragido correto? não ele pode sim e veja que ele não tem alternativa Adilson ele não pode decretar a prisão então se ele decreta a prisão enquanto ela não for cumprida ele é foragido ele não é revel mas ele é foragido revelia não existe na citação por edital não tem como decretar revelia a revelia é exclusiva da citação pessoal e da citação por hora certa mas se foragido ele pode ser se houver a decretação da prisão preventiva e a Paula pergunta voltando a correr a prescrição o processo também voltará a correr? não Paula o processo só volta a correr quando localizar o réu então o que pode acontecer? a sua pergunta é excelente lembra que eu disse que vai ficar suspenso pelo máximo de tempo da prescrição? depois a prescrição volta a correr o processo continua suspenso volta só a prescrição a correr e aí o que que eventualmente pode acontecer? Rafael se chegar no final do prazo da prescrição e eu continuar sem localizar o réu o processo continua aqui parado e o que que o juiz vai dizer? extinga a punibilidade extinga o processo porque o estado teve o dobro do tempo de prescrição para localizar o réu o estado tem a possibilidade de decretar a pré-preventiva se ele não conseguiu localizar o réu é o problema do estado ele vai ter que arcar com isso e aí nesse caso decreta-se a extinção de punibilidade então o processo só volta a correr Paulo quando tiver a localização do réu posso voltar a correr a prescrição quando passar aquele período em que ela estava suspensa mas o processo continua parado e não vai revelia no processo se houver a citação pura de tal o que mais de dúvida não saiba agora da sala não que eu vou fazer a chamada tá certo? Professor não só em relação ele só vai decretar decretar a prisão preventiva se houver provas contra ele de que ele é culpado certo? não não é tanto assim não Ana o que que acontece? lembra daqueles requisitos que a gente viu a gente viu ótimo que vocês viram vocês não viram comigo que vocês viram em processo penal 1 eu tenho de fato tem que existir comprovação de materialidade indícios de autoria mas tem que ser necessário para garantir a ordem pública a ordem econômica a instrução penal ou aplicação da lei penal é aquela combinação que a gente tem entre os artigos 312 e 313 então não é se ele for necessariamente culpado até porque o juiz não pode declarar que ele é culpado porque tem um processo ainda a se desenvolver ele vai apenas aferir efetivamente se existem aqueles elementos específicos da decretação de prisão quais são? garantia da ordem pública garantia da ordem econômica é nessa pisada aí que ele vai ter que observar tá? e aí uma vez existindo esses elementos ele decreta efetivamente a prisão preventiva e aí só voltando para aquela dúvida do Adilson pode ser nesse caso que ele tenha eventualmente a decretação da prisão gerando por consequência uma uma situação dele estar foragido aí é possível sim ah, entendi ou seja não é porque necessariamente ele vai ser culpado eu já fiz aqui a chamada viu pessoal eu tô aqui eu não tô mandando mensagem no zap zap não tô fazendo aqui a chamada de vocês eu faço a chamada pelo nomezinho de vocês aqui então veja eu tenho nesse momento que observaram aqueles requisitos lá da prisão preventiva Inês essa questão da produção de provas é o seguinte o juiz não vai poder desenvolver o processo o processo tem que ficar suspenso mas se o juiz perceber que tem alguma prova que não aguenta esperar uma perícia que se ele não fizer agora vai perecer uma pessoa que tem uma idade muito avançada tem uma doença grave que tem que ser a testemunha se ele esperar que um dia esse processo volte só quando ele localizar o réu aquela prova pode ir pro espaço ele produz logo a prova e guarda o processo vai continuar parado mas ele de forma cautelar já produziu aquela prova quando e se um dia o processo voltar aquela prova já tá preparada já vai ser utilizada certo ficou claro não é isso meus queridos mais alguma dúvida a Dilson a citação por edital internacionalmente ela vai ter o mesmo tratamento da outra citação ela não tem ela ela eu vou depender obviamente se eu sei que o cara tá no exterior mas eu não sei onde eu vou enviar uma carta arrogatória pedindo pra que lá seja feito é o mesmo tipo de efeito mesmo efeito só pra ver se eu entendi aqui a questão o réu foi citado ele não apareceu pra poder se defender tá aí suspende o processo correto correto isso por edital né a gente tá falando da situação por edital isso tá por edital a gente não sabe onde é que tá o cara tá ele não aparece show ele é dado ele é dado como foragido obrigatoriamente ou parte para o turamo o foragido Pedro a gente volta um pouquinho aquela cara do Adilson o foragido é uma decorrência de ter uma ordem de prisão lembra que o 366 ele ele traz a prisão preventiva como uma possibilidade então não necessariamente porque o juiz suspendeu o processo suspendeu a prescrição ele vai obrigatoriamente decretar a prisão preventiva ele só decretará se existirem os requisitos da preventiva agora se ele o fizer se ele decretar enquanto ela não for cumprida em outras palavras enquanto eu não localizar o réu ele é foragido não confundo a pergunta de vocês é muito legal porque ela volta um pouquinho aquela pergunta do Adilson não confunda revelia com foragido foragido é um estado em relação à prisão revelia é um estado de contumaça em relação ao processo eu posso ser revel sem ser foragido e posso ser foragido sem ser revel eu posso ter me defendido no correr do processo o juiz decretou preventiva eu fugi eu não sou revel eu estou me defendendo mas eu sou foragido e eu posso ser foragido sem ser eu posso ser revel sem ser foragido o juiz decretou a revelia mas como ele nunca decretou prisão preventiva não tenho que ser foragido então nesse caso ele está obrigado a suspender o processo porque está obrigado a suspender a prescrição mas a prisão é uma alternativa e aí eu só vou falar em foragido ou não se de fato houver a decretação na prisão entendi última pergunta a questão da suspensão houve a suspensão do processo tem um limite de tempo que suspende o cabo não para o processo não tem esse limite é apenas eu volto aquela mesma lógica que a Paula perguntou aqui veja só o processo suspendeu suspendeu o processo suspendeu a prescrição essa prescrição vai ficar suspensa pelo máximo de tempo de prescrição no caso depois a prescrição volta a correr mas o processo ele fica aqui parado aqui atrás enquanto eu não localizar o réu mas como a prescrição está correndo pode acontecer um dia que a prescrição vai ocorrer aí o que o juiz faz eu não extingue o processo ou seja eu nunca localizei o réu mas como a prescrição voltou a correr e chegou até o final eu vou ser obrigado a extinguir o processo mas o processo não tem essa suspensão do processo ela não tem o limite máximo para de suspender a suspensão da prescrição tem e aí pode ser que ao suspender a suspensão ou seja a prescrição voltando a correr um dia ela acabe ocorrendo de verdade e aí eu vou eu não vou nem deixar de suspender o processo eu extingo eu mato o processo porque o corre é a prescrição show obrigado viu beleza mais alguma dúvida meus queridos eu estou adorando essa participação de vocês perguntem quantas vezes quiser quanto mais perguntas para mim melhor ainda eu acho mais legal a aula eu tenho certeza que vocês também eu me esforço muito aqui para que a gente não tenha uma aula tão chatinha como essas aulas para o regime remoto adiante isso é muito importante ou seja que a gente possa efetivamente retomar essas questões então uma excelente turma uma excelente carangueja e cerveja eu ainda tenho um horário ceder então para mim eu vou ter que segurar a onda um pouquinho obrigado Melissa tirem sempre as dúvidas um excelente final de semana para vocês um beijão então se cuidem paz, saúde, tranquilidade o mundo não se acaba agora vamos se acertar e a gente se vê se Deus quiser na terça-feira terça-feira a gente começa a nossa segunda unidade que é o estudo das provas do processo penal o link da aula amanhã já vai estar no AVA e no AVA tem duas videoaulazinhas sobre esse tema que a gente viu hoje tá bom um beijo grande a todos vocês excelente final de semana eu já fiz a chamada vocês já estão liberados e até terça-feira e até terça-feira